Bom, então, boa tarde. Vamos hoje para a nona aula. A gente tem essa aula e mais a outra para terminar esse capítulo 3, sobre a equação de Schroeder. Então, a nossa expectativa de hoje, os tópicos que a gente está tentando, é dar continuidade a quem parou na aula do passado, esse experimento que comprovam o comportamento corpuscular ondulatório das partículas, vamos ver a apresentação das coordenadas, falar de operadores de valor esperado, com o computador, falar sobre simetrização de operadores, não entendi porquê, falar hoje sobre relação de incerteza, informação mais precisa, falar sobre estacionários em relações de ortonormalidade. Certo? E completeram. Esses outros tópicos, eu coloquei, mas certamente eu não vou conseguir dar, mas eu devo dar na próxima aula, que é a representação do momento, a medida de observável, vamos aprender agora, representação matricial de um operador, a mecânica matricial, a gente vai ver a mecânica de Heisenberg, e a evolução temporal da função de homem. Então, com isso, a gente fecha o capítulo 3, nessa aula e na próxima aula, né? Então, vamos lá. Bom, só um resumo rápido do que a gente viu em teoria na aula passada, a gente viu a equação de Schroeder, que é dado por isso, a derivada agora é a derivada, a atuação de primeira ordem no tempo, onde a Gaia Hamiltoniana é o que descreve a partícula, então tudo que a gente está fazendo é a mecânica quântica de uma partícula, não relativística, né? Então, aí eu tenho uma função de onda que descreve, a gente chama, o estado de uma partícula, isso é o que a gente chamou, primeiro, o postulado da mecânica quântica, então a gente já está dizendo, então, uma partícula, agora, quântica, ela é descrita por uma função de onda. Então, dada a função de onda, você calcula todas as propriedades da partícula, a gente vai aprender isso a partir de agora. Bom, o significado que é a função de onda é que ela é a amplitude da densidade e probabilidade, é o postulado de Bohr, que é exatamente isso. A condição de normalização, se eu pegar essa densidade e probabilidade, que tem a unidade de inverso de volume, que está em três dimensões, né? Inverso de volume, triplo de volume, dá um, né? Que é a partícula que tem que estar em algum local no espaço, a integral total vai igual, então isso a gente chama densidade e probabilidade. Essa densidade e probabilidade, ela satisfaz a equação, né? Para um sistema, né? Que a gente chama conservativo, onde o potencial é uma constante, é real. Então, se o potencial é uma constante, ela satisfaz essa equação, que é uma equação da continuidade, que lembra bem o que a gente aprendeu em eletromagnetismo e lá em hidrodinâmica, associado, né? Com fluxo de carga e fluxo de massa, né? Massa. Onde essa j é a minha corrente de probabilidade definida por essa equação de tênis. Então, isso aí foi um resumo da parte teórica que a gente falamos na aula passada, que a gente vai dar prosseguimento. Bom, então eu vou falar aqui, né? Sobre a comprovação instrumental, a gente terminamos aí, mas eu vou falar agora o que faltou. Então, a comprovação instrumental que a gente quer é comprovar que uma partícula ou um objeto agora a gente vai chamar de objeto quântico tem comportamento ondulatório e, portanto, satisfaz essa relação, né? Esse exposto do lado de teórica, né? Bom, então a gente considerou um elétron, então um elétron tem uma massa de, né? Da ordem de 10 a menos 30 quilogramas. Supomos só pra uma velocidade de 10% da velocidade da luz, né? A velocidade da luz e estimamos o valor de lambda, né? Só é colocar o valor da mesma constante planca, massa, velocidade, e mostramos que o comprimento de onda é de uma onda, né? Associado ao elétron, ela tem esse comprimento de onda. Note que esse comprimento de onda, ela é um uma um valor que é da ordem que a gente chama de um parâmetro de uma rede cristalina. Então, dado o cristal, os átomos estão separados em si por essa distância. Então, se você quer provar, então, foi a primeira experiência que o cara fez, quer provar que isso, o elétron, tem comportamento ondulatório e esse é o valor do comprimento de onda, então, esses valores aí, então, quando a gente quer fazer o fenômeno da difração, o que a gente faz? A onda, o comprimento de onda da onda tem que ser da ordem do tamanho dos obstáculos, né? Do meu obstáculo, né? Ou de uma fenda como queira. Então, se esse lambda é o comprimento de onda do elétron, eu vou escolher uma fenda que tenha essa distância da ordem de um ânus, que é exatamente um cristal. Então, um cristal seria a nossa grade de quem chama de difração, usada também para luz, também, né? Também, a gente usa para luz um cristal. O raio-x, por exemplo, é usado para identificar a estrutura cristalina do meu material. Então, exatamente, essa foi a primeira experiência que foi feita, é meter um feixe de elétron sobre um cristal de níquel e ver ele espalhando. Então, o que o cara vai fazer? Eu pego o comprimento de onda de De Doreen, o resultado teórico, que é o postulado, e a gente mostra que isso dá 1,67 angst e usa o resultado da difração, a lei de Breg, né? Que é exatamente esse o valor experimental obtido experimentamente. Então, o resultado experimental está de acordo com o que a gente chama com o resultado teórico. Então, essa é a primeira comprovação, o elétron, é o menor elemento que a gente tem, menor objeto que tem o comportamento odulatório, né? Então, esse é o caso do elétron. Então, aí, depois, o que o cara faz? O cara pode brincar, então, agora pega um disco, um objeto de alumínio e ilumina ele com um feixe de raio-x, eu tenho esse comportamento ao lado esquerdo aí, que é o processo de difração por raio-x. Então, o mesmo fenômeno ocorre, né? De meio de onda da mesma ordem para aparecer o padrão, é se eu mudar elétron, que foi feito por Thomson, e você mudar neutro. Note que o neutro já é um corpo cuja massa é da ordem da massa do próprio, portanto, a massa dele é aproximadamente duas mil vezes a massa do elétron. Já é um objeto bem maior do que o elétron, né? Então, você tem um elétron, um pontinho, uma massa de 10 a menos 30 quilogramas, e agora você tem um outro corpo, que é o neutro, que tem uma massa que é duas mil vezes maior do que o elétron. Então, você vê que eu estou aumentando o tamanho dos meus objetos quânticos e os fenômenos ondulatórios continuam. Então, quando isso ocorre, a gente diz que esse nosso objeto é um objeto quântico, certo? Então, toda vez que um objeto material sofre fenômenos de interferência de difração, né? A gente diz que isso é um objeto quântico, que ele está respondendo os postulados deduzos. Né? Bom, um outro experimento que o cara pode fazer é com fendas, né? Então, ali a gente fez com um obstáculo, com um disco de alumínio, e eu meto um fecho e vejo lá no anteparo o que acontece. Né? E agora, eu posso agora brincar agora com fendas. Então, agora eu vou pegar as nossas bolinhas, né? As nossas bolinhas, e vou fazer ela passar por duas fendas. Então, o fenômeno, né? A experiência lá é de ânimo, né? Então, quando a gente pega partículas clássicas, a gente já viu, a gente mete um fecho de partículas clássicas, o que acontece é que eu tenho dois picos, né? Dois picos ali associados, né? Então, se eu fechar um pico, né? Ela dá aquela, se eu fechar o outro, dá o outro. E se eu fizer dois, eu tenho uma superposição, onde essa intestade é o número de bolinhas que bate naquele ponto que está ali. Então, ali é o local mais provável, né? Das bolinhas baterem do fecho de partículas clássicas. Agora, se essa partícula clássica for agora os nossos objetos quânticos, são nossos objetos quânticos, né? E a gente deve esperar esse fenômeno que a gente chama ondulatório. Então, quando a gente mete um fecho de fotos, uma luz, ele acontece isso. Se eu mandar foto a foto, também ocorre isso. Então, eu tenho foto que ocorre isso. Se eu fizer com elétron, certamente eu estou mostrando o resultado mental, feito em 61, também ocorre isso. Então, você tem no lado A o problema de uma fenda, então você vê faixas claras e tudo escuro, mas tem faixas claras e escuras. O que comprova o que a gente chama comportamento ondulatório dos elétrons. Então, esse é o fenômeno de fenda. Aí, eu tenho o que a gente chama um jato de muitos elétrons. Agora, eu posso fazer o que foi feito com foto. Num lugar de botar um jato de foto e agora um jato de elétron, eu boto agora eletroelétro. Mesma coisa que foi feito com foto, os caras fizeram agora com elétron. Joga um elétron por um elétron. Então, quando você coloca um elétron por um elétron, você tem também o mesmo padrão. No início, quando ele passa, ele vai passar por uma das fendas, eu não sei qual a fenda que ele passar, e vai batendo em algum ponto do anteparo. E vou fazendo essa contagem. Essa contagem, essa contagem, essa contagem. Depois de muito tempo, quando tiver muitas, ou não sei, mil elétrons, depois de bater no anteparo, você tem esse padrão, exatamente como se eu tivesse mandado um trilhão de fotos ou de elétrons simultaneamente. Então, isso é exatamente o que acontece com fotos, acontece com os elétrons. E isso também pode ocorrer o quê? se eu fizer isso com nêutrons ou com qualquer uma partícula. Uma pergunta que o cara pode logo questionar é até que tamanho eu posso dizer que o meu objeto é quântico? Ou em outro aspecto, até que tamanho o meu objeto satisfaz esses fenômenos ondulatórios? É isso que a gente chama de um objeto quântico. Então, vamos aqui mostrar aqui outros resultados. O nêutron, você bota aí o nêutron através de duas fendas, então em cima é de uma fenda mete lá um feixe de nêutron e uma fenda e a outra entre duas fendas que é o fenômeno de duas fendas. Então, você já aumentou saiu de elétron já foi para nêutron que é duas mil vezes maior ou duas vezes mais pesado do que o elétron. Então, já é o nêutron já é o segundo objeto quântico maior que a gente já tem ou percebe que é para ter o fenômeno ondulatório comprovando o postulado. Aí, você agora passa o seu tempo então tem vários experimentos e agora você consegue pegar uma molécula de carbono que é uma molécula constituída de 60 átomos de carbono. Você tiver uma ideia disso? Então, se você pegar cada átomo você pegou um elétron que é 10 a menos 31 quilogramas você agora tem 60 60 átomos de carbono essa bola enorme e aí você tem cada átomo de carbono ele tem 12 elétrons e 12 prótons né? Então, você veja 60 multiplicado por 12 dá 720 elétrons elétrons 720 elétrons né? Então, significa que eu tenho 720 elétrons mais 720 prótons se você pegar cada massa do prótons é 2 mil vezes maior do que elétrons somar essa massa todinha você encontra essa ordem de grandeza um milhão de vezes mais pesado do que a massa do elétron então, você já saiu de um negocinho minúsculo e agora está indo para uma coisa extremamente grande ainda é um sistema muito microscópico né? é um sistema muito pequeno da ordem nanometros né? portanto, o meu olho não consegue ver ainda isso aí mas se eu colocar esse fênix fazer o mesmo experimento passar por fendas e ver lá no anteparo ele tem um padrão exatamente o que ocorreu com elétrons e a mesma coisa que aconteceu com nêutrons então, ocorre também com essas moléculas é muito grande e, né? depois fizeram um experimento muito mais audacioso que no lugar de ele colocar fendas ele colocou luz ele colocou fotos então, você veja que esse espelho forma luz então, na verdade são os fotos os fotos passados um em relação ao outro é como se eu tivesse um cristal separado entre si então, essa separação que tem aí exatamente seriam fotos então, ele vai formar exatamente uma grade que a gente chama de difração e essa grade de difração você mete exatamente como a gente fez lá no cristal você mete agora um feixe daquela molécula enorme aquela molécula de carbono e ocorre também um padrão então, eles começam a brincar com os experimentos e fazendo extremamente manipulações cada vez mais precisas sobre essas estruturas bom então, existe um limite para isso em 2010 esse Conner é muito boa eu tenho a palestra dele falando sobre isso é a tese do doutorado dele estava a tese do doutorado dele e o que ele fez ele queria saber em que limite dentro das coisas que ele estava fazendo na tese dele qual é o limite que eu posso chegar e ter um objeto quântico então, o objeto quântico o objeto quântico é o que sofre fenômeno ondulatório fenômeno que a gente chama de superposição então, por exemplo a luz eu não posso dizer que a luz está num certo lugar ela está em todo lugar ela se espalha em todo lugar uma partícula agora microscópica ela não está em algum lugar ela está em qualquer lugar no espaço ela tem uma distribuição de probabilidade então, o que o Conner tentou imaginar então, pensa aqui no movimento que a gente conhece da nossa física 2 que é movimento harmônico sí então, você tem um pêndulo então, você solta um pêndulo ele fica oscilando você tem uma bola um carrinho ligado numa bola ele fica batendo e fica oscilando você tem um diapação você toca ele fica vibrando você tem um negócio que é um rotor naquele de torção que é um pêndulo de torção você pega numa corda roda ele aqui ele vai ficar pra lá e pra cá no meu sistema ideal também o movimento harmônico sí você pode pegar uma corda elástica puxar um corpinho de uma pequena distância ele vai ficar oscilando também como se fosse um movimento harmônico uma bola ligada na vertical ou um metalzinho ou uma praquinha você liga na parede e dá um peteleco nela ela vai ficar vibrando se você desprezar qualquer efeito dissipativo ela vai ficar oscilando nesse movimento harmônico sí então todos esses casos aí é o que a gente aprende na frente da física clássica que ele tem o seguinte a energia varia continuamente nota que ele tem uma posição que varia continuamente no espaço então o que ele agora o Cone imaginou é eu conseguir fazer sob estrutura numa condição extremamente delicada é criar um sistema microscópico sendo que esse corpo microscópico agora que ele criou ele já é possível ver da espessura de um fio de cabelo portanto ele já é visível ao olho nu e você pega cria isso e faz ele oscilar mas como é que você faz ele oscilar? você pega primeiro baixa a temperatura e coloca o meu sistema meu oscilador ao estado fundamental não consigo chegar em 10 em 0 Kelvin mas eu chego a 10 a menos 10 Kelvin então ele vai esse é o meu estado fundamental então o meu oscilador agora é um oscilador quântico então ele está no estado é fundamental e aí você dá para ele um quanto de energia na onda eletromagnética um quanto de energia a gente chama de foto então foto é a excitação mínima para você excitar a luz essa energia é exatamente o que a gente chama de foto no caso de uma vibração numa rede a gente chama de fono é a mesma coisa do foto sendo que agora é uma vibração numa rede então se você pegar o meu sistema e baixar a temperatura e dar ele uma energia de um fono um H-mi você vai fazer com que o meu sistema saia do estado 0 e vai para o estado 1 e ele vai ficar oscilando entre 0 e 1 0 e 1 não igualzinho aquela plaquinha que tem aquela lâmina que está ali não continuamente sim passando de um estado para o outro e esse foi viável fazer certamente isso não não é uma coisa trivial experimentalmente do ponto de vista teórico esses cálculos a gente vai fazer mais na frente teoricamente é fácil experimentalmente é difícil então esse gráfico aí é o que a gente chama da probabilidade de encontrar a minha lâmina no estado excitado e vai passando em função do tempo porque aquele lado que está ali é o tamanho da minha lâmina na hora de 60 micro isso já é visto ao olho nu então já é visível ao olho nu esse sistema tem que estar extremamente isolado o que é o sistema isolado se ele interagir com alguém com qualquer coisa ele perde o fenômeno quadro então por isso que a gente observar esse sistema extremamente grande é o que a gente chama de descoerência o sistema perde a característica quântica então isso é feito com uma certa condição e essas condições estão aqui então você bota temperaturas baixíssimas e você esse tempo que dura esse fenômeno são da ordem de nanosegundos você nota que essa oscilação vai diminuindo e vai desaparecendo o que é que significa isso esse desaparecimento está dizendo que é o estado de descoerência é o que eu estou acabando com o fenômeno quântico então com o decorrer do tempo ela acaba note que a ordem de grandeza é nanosegundos então esse fenômeno quântico que ele observou é da ordem de nanosegundos depois de alguns nanosegundos sumiu os aspectos do quântico então é uma coisa extremamente delicada porque o efeito externo sobre o sistema macroscópico é muito maior do que no sistema microscópico certo então o ato de medir nesse sistema é extremamente delicado então você veja que a gente consegue chegar e não tem limite então a mecânica quântica não tem limite então portanto o limite é experimental então na mecânica quântica não existe nenhum limite então qualquer objeto inclusive a gente pode ser um objeto quântico o que falta é o experimental medir então se experimentar o do médio então a culpa não é do teórico e sim do experimental problema dele né então essa é uma coisa que é que intriga é o estígio né qual o limite bom então vamos agora como a gente viu que a grandeza que a gente calcula na mecânica quântica são grandezas probabilísticas que é uma teoria probabilística que calcula densidade e probabilidade então portanto a gente vai calcular grandezas valores médios da minha grandeza então o que eu vou medir no laboratório são grandezas médias então na verdade o nome que a gente dá mais rigoroso é valor esperado mas a gente usa sinonimamente valor esperado e valor médio valor esperado é quando a gente usa probabilidade e valor médio quando a gente usa frequência mas a gente usa sinonimamente então a gente não vai nos deter mas eu vou ficar botando valor esperado às vezes eu chamo valor médio mas a mesma coisa do ponto de vista para a física é a mesma coisa certo então a gente já vimos aí na física o que a gente chama o primeiro postulado da mecânica quântica que depois a gente vai ver um capítulo uma aula só para resumir tudo o que a gente viu é que o primeiro postulado da mecânica quântica diz o estado quântico de uma partícula é descrita pela função de onda então diferente da mecânica clássica que o estado quântico de uma partícula ou o estado clássico de uma partícula é dado quando você dá posição e um momento se você der a posição e o momento calcula energia sendo que o princípio da incerteza proíbe na mecânica quântica e o que eu para caracterizar o estado para calcular as minhas grandezas física eu tenho que caracterizar o estado através da função de onda então dada a função de onda eu tenho a densidade de probabilidade se eu tenho a densidade de probabilidade eu sei calcular os valores médios os valores esperados como eu quero certo então a primeira coisa que a gente tem aqui é esse é o segundo na verdade eu botei primeiro mas é o segundo postulado mas a ordem não importa é o outro postulado da mecânica quântica que diz todo observável físico momento energia momento angular momento de polo polarização o que você quiser medir experimentalmente então a gente vai chamar o observável a gente vai chamar ele de observável e vai representar por essa letra caligráfica né através dela e todo observável né note que eu estou colocando isso eu vou provar abaixo então isso vai se tornar o primeiro postulado ou um dos postulados da mecânica quântica a todo observável que eu for medir está ele associado com o operador e o operador na mecânica quântica a gente vai representar com a letra maiúscula ora eu posso representar um A chapéuzinho ou simplesmente o A certo então eu 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 boto só a letra maiúscula e ou o A chapéu tanto faz no ocuro e para números escalares né números complexos a gente representa através de letras minúsculas certo então letra maiúscula é operador letras minúsculas são números são números então aí já tem dois objetos na mecânica quântica primeiro função de onda certo então a função de onda caracteriza o estado da minha partícula certo aí eu vou medir dessa partícula alguma grandeza então o observável é associado então para eu medir ela eu vou ter que associar ela com o operador certo os dois exemplos que a gente vai estudar hoje é o operador coordenada que a gente vai representar pela letra R grande então note que R grande se eu botar o R pequeno é a coordenada né é a variável é a coordenada lá da minha integração R minúscula a mesma coisa que o operador momento a gente vai representar pelo P maiúsculo P né as três componentes do meu operador P eu vou evitar botar o chapéuzinho ok e quando eu botar o P minúsculo esse P minúsculo é a variável certo letra maiúscula operador letra minúscula variável essas denominações variam de livro para livro certo então vamos seguir um padrão né mas é que a gente não vai confundir então dado o observável qualquer A ele tem o operador A que é uma função do operador R do operador P e do tempo por exemplo de uma forma geral essa são de que ele pode depender a gente depois vai aprender outros operadores por exemplo o spin não depende de R nem de P nem de T certo mas a polarização do foto é um outro uma outra grandeza é que a gente vai associar que não tem a ver com R nem com P certo até lá vai ser difícil definir a polarização do foto usar uma letra aí depois a gente vai encontrar uma letra para não confundir com P do momento certo do momento da partida então se eu tenho um operador A o que é que a gente vai querer calcular o valor esperado o valor da minha medida é o valor médio então aqui vem a primeira ideia física que está por trás se eu vou medir uma grandeza no laboratório e eu vou medir o valor médio que é assim que a gente mede então como é que a gente vai medir uma grandeza a gente mede várias vezes experimentalmente e depois faz uma média essa média que a gente vai fazer no laboratório vai ser igual a essa depois a gente vai entender por que isso certo? bom se essa grandeza que eu estou medindo de um observável é uma grandeza mensurável então é de esperar que essa grandeza seja uma grandeza real então isso tem que estar muito claro para a gente grandezas medidas na física são grandezas reais portanto o A asterisco o valor médio da asterisco é igual ao A é isso que eu digo que uma grandeza ela é real tudo bem? isso é muito importante na nossa construção da nossa mecânica quântica então esse operador por enquanto só vai dar o nome mas no capítulo 5 a gente vai estudar tudo sobre a álgebra de operador a gente vai chamar de operador hermitiano então note que para ele satisfazer isso não é qualquer operador então note que o meu operador físico ela tem que ser tal que ele tem que satisfazer esse valor médio por isso que a gente vai falar da simetrização de operador porque a simetrização de operador eu tenho que simetrizar criar um operador de tal forma que tem que satisfazer isso certo? então esse tipo de operador que a gente vai construir a gente vai se chamar de hermitiano eu estou dando o nome mas por enquanto a gente não sabe nada sobre o operador a gente vai estudar isso com o decorrer do nosso curso certo? então isso tem que ficar muito claro para você operador letra marúscula todo observado tem o operador e o valor médio real isso você nunca pode esquecer daqui para frente certo? porque a gente vai usar isso muitas vezes bom então nossa ferramenta matemática é essa aí as transformadas de fungir a função de onda no espaço né das coordenadas e a função de onda no espaço dos momentos então até agora a gente só falou na equação de Turei no espaço das coordenadas depois a gente vai falar da equação de Turei no espaço dos momentos pra que complicar? é porque tem problemas que eu posso resolver no espaço momento muito muito mais fácil do que no espaço das coordenadas então a gente vai ter esses dois lados e todos os dois lados são simultâneos então eu tenho a função de onda no espaço das coordenadas e vou ter uma função de onda no espaço dos momentos a equação de Turei são diferentes vocês vão ver que são diferentes uma é diferente da outra mas o resultado final é o mesmo então o estado da partícula ela pode ser descrita por uma função de onda no espaço dos coordenados ou no espaço do momento é equivalente elas são relacionadas através da transformada de Fourier certo? eu passo de uma eu passo de uma para a outra através dessas deltas que tem aí são deltas que a gente vai usar muito nessa aula de hoje esse delta aí é esse sinal que fica na exponencial dentro da integral tanto faz menos mais ou menos não se preocupe com esse sinal o importante é que esteja R menos R linha dá o delta de R R linha e se tiver P menos P linha é delta de P menos P linha certo? e aí está usado toda a minha métrica para falar como eu passo de um espaço para o outro certo? então passo de um espaço para o outro usando esses deltas esses deltas são a ferramenta matemática que a gente vai agora desenvolver para ver como calcular o valor médio e os valores médios vão aparecer os operadores naturalmente certo? então agora é isso tem que estar em mente mas sempre eu vou então agora vamos primeiro para o espaço das coordenadas primeiro fazer tudo no espaço das coordenadas então no espaço das coordenadas eu tenho a densidade de probabilidade certo? então a densidade de probabilidade é o modo da minha função de onda ao quadrado então é esse o espaço das coordenadas que a gente tem e eu quero calcular os valores médios os valores médios então por exemplo os valores médios e operador momento no operador coordenada é fácil dizer que o operador R porque se eu quero calcular o valor médio de R simplesmente é botar a minha variável R lá é exatamente isso que a gente vai fazer se eu quero calcular o valor médio de R no espaço das coordenadas o meu operador R é o próprio R então por isso que ele está ali dentro da minha integral então é simplesmente R é a densidade R onde eu vou colocar esse fio de R é irrelevante por quê? porque isso aí é uma variável é uma variável da integração tanto tanto faz na direita quanto na esquerda é irrelevante tudo bem? então isso é para a coordenada R você pode pegar uma função agora qualquer você pode agora imaginar uma função de R qualquer só de R não tem P aí certo? então uma função de R qualquer então o operador associado é a minha função com a variável R certo? então anota que agora essa minha função é uma função não é um operador o local onde eu colocar ela é irrelevante então tanto faz colocar a direita a esquerda entre fi fi estrela e fi entre fi fi estrela tudo que está aí é equivalente isso serve para F de R porque isso aí é números são funções não só operadores isso não vai valer quando a gente vê o operador momento que eu vou saber vou descobrir agora quem é o operador momento certo? então a gente vai deduzir o nosso operador momento tudo bem? então para a variável R o operador dela é a variável R isso no espaço das coordenadas no espaço momento não é verdade a gente vai ver que o P no espaço momento é a variável P mas o R não é mais a variável R é um operador que a gente vai descobrir também nessa aula talvez na próxima aula tudo bem? então está aí a parte R agora vamos para o P eu quero encontrar quem é o meu operador então vamos para simplificar fazer um estudo em uma dimensão só para facilitar nosso nosso cálculo então lá na mecânica clássica a gente tem que o momento linear então a componente do momento linear é a massa ver a derivada de X ela só tem se eu passar isso para a mecânica quântica então o meu P de X vai ser o valor médio dele então o valor médio de eu tenho uma letra maiúscula e o X é a letra maiúscula DX tudo bem? então eu tenho agora sai da mecânica clássica para a mecânica quântica então o que eu tenho lá de variável agora vai ser valor médio e agora o que é que eu vou fazer? o valor médio de X eu já sei no espaço das coordenadas eu já sei é quanto vale isso né? daí lá aí beleza então eu vou pegar o meu o meu X tem o valor médio de X então note que o meu valor médio de P vai ser N vezes a derivada do valor médio de X que é o valor médio de X? é X FI vezes FI estrela o FI estrela vezes FI ou tanto faz a ordem não importa eu já mostrei para vocês que não importa eu não vou colocar o X aí dentro porque ela é uma coordenada certo? tem uma variável então o local que eu vou colocar não tem problema certo? e é variável independente de X não tem nada a ver com aquele DX e T então é uma das variáveis T é uma variável e o X é uma variável então quando eu vou derivar então eu mando botar essa derivada para dentro da integral o que é que a gente vai ficar? a gente vai ficar X a derivada de X em relação a T não tem certo? é uma variável então vai ficar FI estrela vezes DFI DT mais FI DFI estrela DT tudo bem? então eu tenho aí é partindo é dos primeiros princípios para a gente encontrar o operador FI vou supor que é então o sistema conservativo que o meu potencial ele é real V estrela é igual a V certo? aí veja o DFI DT e o DFI FI estrela DT eu posso obtê-lo a partir da equação de Schroeder então se você pegar ali da equação de Schroeder que é IH cortado DFI H onde meu H é aquilo ali eu posso substituir o DFI DT e o DFI estrela DT é simplesmente só substituir lá na equação quando tiver o potencial né o V estrela vai cancelar com V o termo de V aí só vai ficar isso aqui então agora eu tenho é o meu PX o valor médio de PX tudo bem? então o que eu fiz? substituí lá a equação de Schroeder e reescrevi o meu PX que está aí tudo bem? então note que eu estou em uma dimensão então lá para o oceano é a derivada segunda em relação a X certo? bom então vamos trabalhar com essa coisa que tem aí certo? o que a gente vai fazer? a gente vai pegar esses termos que estão aí esse aqui essa derivada segunda e a outra também e vou fazer uma integração por par certo? então vou pegar primeiro esse e depois o outro o outro é fácil se eu encontrar o primeiro vou fazer a integração por par o outro é fácil é só fazer o completo conjugado do outro então não preciso fazer mais integração por par então vou fazer uma integração por par e vamos ver o que é que vai dar então integrando por par daquele X FI estrela derivada segunda de FI dá exatamente isso que está aí certo? então dá esse primeiro termo e menos a outro termo da outra integral certo? então vai fazer a integração por par que eu tenho aí o primeiro termo é zero porque eu estou integrando de todo par lembre-se lá que a nossa função de onda é de quadrado integrável então é quadrado integrável significa que ela é zero lá no infinito então quando eu estou fazendo essa primeira parte aí de menos a mais infinito isso vai a zero então a primeira parte foi a zero e a segunda parte fica menos aí eu vou desmembrar aquela derivada que tem ali derivada de X de X de estrela aí eu desmembrei isso aí ok? então não fiz nada simplesmente fiz aquela integração por par aí eu vou fazer a outra integração por par quando eu fizer a outra integração por par o que é que eu faço? é só multiplicar essa equação pelo complexo conjugado onde tiver FI vai para FI estrela onde tiver FI estrela vai para FI deu uma parada aqui deu uma parada aqui é só por que eu passei então eu vou fazer e eu vou fazer e eu vou fazer eu vou fazer Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto